Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Thiago, sou médico urologista, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal e hoje eu quero conversar com você referente a quando é necessário operar uma pedra no rim. Essa é uma dúvida muito comum dos pacientes que chegam aqui no consultório ou dos pacientes que estão principalmente em crise de cólica renal. Para vocês tentarem entender melhor esse tipo de indicação cirúrgica, eu vou dividir esse vídeo em duas etapas. Primeiro eu vou conversar dos pacientes que têm um quadro de cólica renal e que estão com a pedra no canal, a chamada ureterolitíase. A pedra saiu do rim e ela está parada no canal do ureter, como vocês podem ver nessa figurinha aqui do lado. Esses pacientes normalmente eles estão num pronto-corro e normalmente eles estão em crise de dor. Então a primeira indicação clássica desses pacientes é quando a gente chama que ele tem uma dor refratária. O que que é isso? O paciente na verdade ele vai, ele está com a crise de dor, você faz os remédios para dor e depois de meia hora, uma hora, 40 minutos, esse paciente volta a ter dor. Então você sabe que esse paciente ele não vai melhorar da dor simplesmente com as medicações. Então esse paciente é candidato a um tratamento cirúrgico de urgência, que é a desobstrução da pedra no rim. A segunda indicação para esse paciente é quando ele tem uma infecção de urina associada, ou seja, ele tem uma pedra no canal, ele está em crise de cólica renal e associado a isso ele tem febre, ele tem alterações nos exames de sangue que mostram que tem uma infecção associada. Esses pacientes precisam ser operados de urgência. Por quê? Porque a urina presa lá dentro, o antibiótico não consegue agir de uma maneira adequada. Então se você não desobstruir a passagem da urina através de uma cirurgia, esse paciente ele pode evoluir com piora da infecção, a infecção de urina pode passar para corrente sanguínea e esse paciente evolui com complicações graves aí por conta dessa pedra. E a terceira indicação é quando existe a alteração da função do rim. Essa é uma indicação mais rara, mas normalmente pacientes às vezes que tenham já algum déficit de problema renal, se você tiver uma obstrução, ou seja, o rim começa a parar de funcionar por conta dessa pedra que desceu no canal, se você tiver uma obstrução dessa passagem da urina, esse paciente começa a ter uma disfunção renal. Esse paciente também tem que ser operado na urgência, porque senão ele pode evoluir com complicações também graves. Essas são as três indicações cirúrgicas mais clássicas de você operar, mais clássicas que eu digo de absolutas. Esse paciente tem que ser operado. Agora existem as indicações que a gente chama de relativas, aquelas em que o paciente normalmente precisa, pode se operar, mas pode também se não operar. Esses casos é quando o paciente tem uma pedra no canal, ele não tem nenhum desses outros fatores que eu comentei com vocês, mas é uma pedra grande, uma pedra de um centímetro que parou no canal, dificilmente vai sair sozinha. Então a gente conversa com o paciente, explica isso para ele e acaba-se normalmente nesses casos optando pela cirurgia. Tem alguns pacientes que às vezes até pedras menores, 4, 5 milímetros, você precisa operar para conseguir melhorar a dor e conseguir que esse paciente volte às atividades normais dele para conseguir um melhor conforto para resolver a dor da pedra no rim. E agora a segunda parte é para os pacientes que as pedras estão no rim, ou seja, ele não está em crise de cólica renal, ele está sem dor. Então normalmente se esse paciente tem uma pedra no rim, o indicativo normalmente se esse paciente não teve nenhuma crise de cólica renal, se essa pedra está lá, ele fez um ultrassom por qualquer outro motivo e descobriu uma pedra no rim, essa pedra é pequena, 3, 4, 5 milímetros, normalmente esses pacientes não é indicativo de cirurgia, esses pacientes devem ser acompanhados apenas. Agora se você tem uma pedra de acima de um centímetro, aí sim é indicação de você fazer algum tipo de tratamento. Por quê? Porque essa pedra é de um centímetro, uma hora ela pode sair, se locomover do rim, parar no canal e aí o paciente tem uma crise de dor. Tá certo? Então normalmente para os pacientes que tem a pedra localizada dentro do rim ainda, a gente indica a cirurgia para os pacientes ou que estão tendo algum tipo de sintoma, que estão tendo algum tipo de crise de cólica, ou para pedras maiores, normalmente acima de um centímetro pelo menos. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu respondo para você. Espero que tenha gostado e até a próxima!